I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base, no trouble I'm all about that base, about that base Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como ter os cílios assim Efeito boneca, usando apenas uma máscara de cílios Se vocês quiserem continuar vendo esse vídeo, é só vim comigo Então gente, primeiramente eu vou passar um lápis Um lápis de olho, eu tenho esse daqui Ele é um jumbo preto E aí você passa aqui, nessa parte aqui de cima Do seu olho Que eu esqueci o nome agora Tá, mas tá valendo Você passa aqui Porque assim ele vai parecer que ele é mais volumoso E que ele é todo preenchidinho, tá? Então gente, eu tô usando essa máscara de cílio aqui Que é a Big Impact da Avon Eu tô amando, é minha queridinha do momento Apenas com uma aplicação, mas ela dá um efeito Tão grande nos cílios que fica, nossa, é muito boa Comprei esse daqui, amei Aí agora eu comprei essa daqui Tô amando mesmo É a minha queridinha do momento Tô amando essa máscara de cílios Amando, amando, amando Quando eu passar a primeira mão dela Você já vai ver que é boa mesmo o negócio Então Eu estou apenas penteando Pra ficar Pra quando eu começar a passar Ele já ficar bem mais penteado E aí você penteia embaixo também Sem o lápis de olho Dá uma impressão que é maior, sabe? Os cílios E eu não tenho aquele lápis de olho branco Eu não tenho pra passar na linha d'água Então eu deixo sem mesmo Eu acho que fica melhor Sem o lápis de olho Eu acho Eu nem passei nada ainda Nenhum produto ainda E ele já tá um pouquinho maior Então agora Depois de penteado Aí agora eu já venho com o cheinho Tiro o excesso E aí faço E aí você vai passando Pra pegar bem na raiz E aí você faz esse zigue-zague assim E aí você pega de cima pra baixo Assim Pra pegar em tudo Aí você vem aqui nesse cantinho aqui Aí com o pouco que sobrou aqui Você vem no de baixo No meu caso Eu tenho que tomar bastante cuidado Pra os cílios de baixo Não parecer maior do que o de cima Porque eu corro esse risco, tá gente? O meu cílio de baixo Se vacilar Ele fica maior que o de cima Bizarro isso, né? Eu tenho cílios aqui Que ele fica Nossa, ele é muito chato E aí você faz assim Pra ele Qualquer coisa Se ele juntar Você pega o... Espera secar só mais um pouco E aí pega uma pinça E vai tirando Não deixa ele secar toda Porque se secar aí Já sabe, né? Não vai sair Fica difícil de sair Olha Eu poderia deixar só uma mão Mas como o de cá Eu apliquei duas Então eu vou aplicar mais outra E não de cá Olha quanto tempo Você poupa Do seu... Da sua vida Tá? É muito tempo Que você poupa Porque gente Você passar Três máscaras de cílios Diferente Pra deixar um efeito De cílios assim Gigante Nossa É muito tempo E eu também já fiz isso De passar várias máscaras De cílios diferentes E... Não via tanto resultado não Crescia sim E como eu gosto de cílios Bem grande, então Eu quase que nem tô dando Pra enxergar Porque tem flecha aqui Flecha aqui, então Daí pode ocorrer isso aqui, ó Aí vocês limpam, tá? Dá um pouquinho Desse daqui também Pra arrumar E olha, gente Tá dando pra ver? Ah, tomara que esteja dando, tá? Porque, ó Aqui tá super gigante Aí você pega um algodão Um contonete Com um pouco de demaquilante E passa Dá uma esticadinha assim, ó E aí você dá uma limpada Assim E é isso Cílios gigante Com um pouquinho de tempo Você vê? Um pouquinho de tempo Aí você já tá pronta Pra fazer o que você quiser E é isso, gente Beijo Dá like, tá? E até o próximo vídeo Tchau